Acusado de pedofilia é preso pela Polícia Civil Na manhã desta quarta-feira, por volta das 11 horas, após denúncias, os agentes investigativos da Polícia Civil conseguiram prender Agnaldo Neres da Silva, de 47 anos, acusado de ter relações sexuais com crianças de 10 e 15 anos. Através de denúncias e queixas registradas na delegacia, os policiais, por determinação da delegada de plantão, doutora Elisabeth Salvadeu, estiveram na residência de Agnaldo, que fica situada na rua Rui Barbosa, no centro da cidade, e encontraram uma criança de 10 anos junto com o acusado no interior da casa. No celular de Agnaldo, a delegada encontrou várias fotos de meninos menores de idade. Uma das vítimas de apenas 14 anos relatou na delegacia que Agnaldo oferecia presentes e, em troca, ele teria relação sexual com o mesmo. De acordo com a delegada, doutora Elisabeth Salvadeu, através dos depoimentos das vítimas, será aberto um inquérito policial e o pedido de prisão do acusado será feito para a justiça. Agnaldo, na delegacia, para a nossa reportagem, negou as acusações. Estava em casa, já estou enxergando consigo. Mas tinha o menor na sua casa? Hã? Tinha o menor na sua casa? Mas sempre fica ali em casa. Mas sempre, para perguntar eles, perguntar eles se eu ia fazer alguma coisa com ele. E você é casado? Já fui casado. Mas e agora? Essa acusação, o que você tem a dizer? É acusação falsa. Já tem passagem pela polícia? Não. Você trabalha com o que? Eu estou encostado, assim que sofreu o acidente. Via 41, na direção da notícia. O que é o acidente... O que é o acidente? Obrigado.